Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai para mais um Analisando o Perfil dos Inscritos aqui no canal. Antes da gente começar esse vídeo, que eu sei que vocês gostam demais, já vai deixando o curtir aí embaixo. Se eu não vou aproveitar para se inscrever e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum envio. Se você já é inscrito no canal, também dá uma conferida se você continua inscrito, porque às vezes o YouTube desinscreve as pessoas assim do nada e aí às vezes você não está recebendo os vídeos por causa disso. Bom gente, como vocês sabem, todo começo de Analisando o Perfil eu comento isso. Sempre tem muitas pessoas para serem analisadas aqui nos vídeos do canal, só que eu não consigo colocar todo mundo num vídeo só. O que eu peço para você é assistir o vídeo até o final, ver se seu perfil apareceu e caso você não apareça, deixar o código de amiga aí nos comentários. Conto com a colaboração de vocês em relação a isso, porque realmente não dá para colocar todo mundo em um vídeo só. E antes da gente realmente analisar os perfis de hoje, eu tenho uma palavra para vocês da nova parceira do Avakin Life, a Nuvem. A Nuvem entrou como parceira do Avakin na venda de avacoins aqui do jogo, então se você está precisando de avacoins aí para dar uma atualizada no lookinho, comprar uns fundinhos de perfil, umas poses vocês podem comprar diretamente lá no site da Nuvem, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E como essa ação é nova, como a Nuvem é uma parceira nova do Avakin, eles também deram um cupom para os inscritos aqui do canal, com o cupom ISAMATEUS, você tem 10% de desconto na compra de qualquer pacote de avacoins no site da Nuvem. A Nuvem é 100% segura e confiável, porque ela é realmente uma nova parceira oficial do Avakin Life na compra de avacoins. Palavrinha rápida então para divulgar essa nossa nova ação com a Nuvem, agora bora começar o Analisando Perfis de hoje. Vamos começar analisando aqui com a Pax Kyler, e eu já queria soltar a pergunta para vocês, gente, que eu sei que muita gente nova aqui tem o nome de Pax no começo do nick, eu acho que é alguma coisa relacionada com K-pop, mas deixem aí nos comentários para mim se vocês souberem, que eu gostaria desse esclarecimento. Sobre o perfil aqui da Pax, o look dela, a gente percebe que ela está numa vibe meio deuses, né, eu vou passar o nome dos itens dela, porque esses itens são daquele evento mesmo, e o cabelo que ela está é muito bonito também, eu gosto bastante desse cabelo, o seu cabelo combina demais com o seu look, né, o tom do cabelo com a cor do lookinho, e a gente percebe que você fez um contraste aqui de cores para destacar bastante o seu avatar em relação ao seu fundo de perfil e ao seu petkin. Ela optou aqui então por colocar um lookinho que fosse mais branquinho para realmente contrastar ali com o fundo preto e o petkin preto que somem um pouco, acabam sumindo um pouco. Vamos agora para o perfil da Diana, que tem um link curtinho com essa fonte, eu acho essa fonte muito chique aqui dentro do jogo, e assim, a gente já percebeu logo de cara que ela fez monocromático em rosa, né, com o fundo rosa, o look rosa. Eu amei o seu look, a combinação dessa saia aqui com essa blusa ficou lindíssima, tem o seu look inteiro inclusive, né, e super copiaria ele, então se alguns dias vocês me verem usando um lookinho assim, né, rosa, vocês já sabem de onde eu tirei. Rosa não é uma cor que eu gosto muito, mas eu achei que aqui ficou muito boa, e uma coisa de observação que eu teria é, você colocou o petkin em preto, daria para ter colocado esse colhinho branco, dava porque o seu tênis tem branco também, mas eu acho preto com rosa, gente, lindíssimo, eu acho maravilhosa a combinação, normalmente quando eu uso rosa, é rosa com preto, embora rosa com branco fique muito fofo, eu acho que rosa com preto dá um destaque muito legal, e eu gostei aí de você ter colocado esse petkin, então por causa desse contraste, achei esse avatar lindíssima, e usaria tudo que você está usando. Vamos agora para o perfil do May, o primeiro perfil masculino do vídeo de hoje, já tenho observações muito legais em relação ao seu avatar, como você está mascarado, não dá para ver o seu rostinho direito, mas a gente percebe que você usa a makezinha, né, adoro oiadeirinha de alvo também, já que você falou que pode girar o seu perfil, vou girar ele aqui. O que eu gostei da combinação do seu perfil foi o seguinte, você fez um look inteiro em neutro e colocou três pontos de cores, o petkin de fadinha, ele tem o azul e o roxinho, e tem o rosa também, né, e a sua pantufinha tem o rosa, então você combinou com o seu petkin de fadinha, a pantufinha no rosa e o fundo em azul e roxo, então eu achei isso muito legal. Gostei da escolha de pose sentado aqui também, essa pose não conflita com o seu look, é boa, já que essa petkin de fadinha, ela é um pouco animadinha e fica girando. Então se você tivesse com o seu avatar em pé, ia ser um probleminha, né, porque a petkin ia ficar entrando em você toda hora, mas já que você tá com o avatar sentado, isso não acontece, então eu achei essa escolha de pose muito inteligente. Vamos agora pra Rafaela Blossom, que está com o look inteiro monocromático, em lilásinho, inclusive usando a blusa de piercing, né, gente, esses shortinhos aqui eu não tenho acesso realmente. Eu fiz um vídeo no canal indicando looks com piercings, e essas partezinhas de baixo pra vocês usarem com essas blusinhas que tem piercing, vou deixar no cardzinho pra vocês assistirem. Gostei muito do seu look, Rafa, achei ele muito delicado, muito bonitinho, e você colocou um fundo extremamente neutro, e o petkin também em preto e branco, então o ponto de cor do seu perfil, ele vai realmente pro seu avatar, e acaba destacando muito mais o seu lookinho, adorei a composição que você fez aqui. Agora a gente vai pra Vi Ferreira, que também tá com o look assim, com cores mais neutras, é uma coisa meio monocromática também, o tom do seu vestido combina muito com o tom loiro do seu cabelo, são tons extremamente parecidos, e eu achei legal, a escolha do fundo aqui no seu perfil desse World of Dance, porque no meio ali do fundo, ele tem esse marronzinho, né, que seria um tom a mais do que seu vestido, e nas pontinhas ele tem o ponto de cor. Por isso que eu achei tão interessante a escolha do seu fundo, de realmente pegar o meio ali, combinar com o seu vestido, e as pontinhas, seus pontinhos de cor, inclusive, né, o LED que aparece aqui embaixo, combina muito com o seu petkin, esse petkin tá dando uma conflitadinha com essa pose, mas é mais a parte do foguinho dele mesmo, e tem um LEDzinho ali mais pro laranjinha, que combina muito com o foguinho da sua caveirinha, então eu achei essa escolha muito inteligente, muito legal. Vamos agora pro perfil da Sally Face, outra pessoa que também tá com um look extremamente neutro, essa saia, gente, ela é da coleção da Cruella, e ela é muito bonita, da máquina de construção, então fica aí a dica pra vocês. Eu amei essa pose, achei que combinou muito com a vibe do seu look, gostei ali, né, de que o ponto escuro do seu perfil, que é realmente a saia, combina com o seu petkin, então você tem o petkin escurinho, e a saia também, e a parte vermelha ali, a faixinha da saia, combina com os rubis da sua coroa, achei o look lindo, tá muito bonito, e gostei também das cores de fundo, que você colocou um fundo cinza, porque se você tivesse colocado um fundo branco, talvez a sua blusa ia morrer um pouquinho, né, a cor ia se misturar muito, e se você tivesse colocado um fundo preto, talvez o petkin não aparecesse tanto, então o fundo cinza realmente foi uma escolha excelente, achei tudo muito bonita, e essa pose valoriza demais o look que você montou. Agora a gente vai pro perfil da Ana Cosmic, e amiga, que look é esse, que vestido maravilhoso, eu acho que é icon, né gente, deve ser icon, vestido poção icon, não lembrava da existência desse vestido, mas ele é muito lindo, eu amei ele na tua avatar, a combinação de acessórios que você fez também tá perfeita, amei, que essas estrelinhas, sabe, a unha que você usou, eu acho que isso aqui eu vou tipo a coxa da bijouterie, gente, sim, da bijouterie, vem ali com uma pulseira também, maravilhosa, essa make tá impecável, ficou muito bom, e eu gostei muito da escolha do petkin aqui, você colocou o fundo em preto, né, o fundo neutro, realmente pra destacar o seu look, e o petkin caveirinha flutuante em azul, ficou demais aqui, porque vestido longo assim, gente, o problema dele é que ele fica no chão, né, então se você coloca um petkin no chão, dá uma conflitadinha, mas o petkin voando não acontece isso, a escolha de posto também ficou perfeita, valoriza muito o cabelo da sua avatar, e não conflita em nada com o seu pet, tô completamente apaixonada pelo seu perfil, e se um dia eu precisar ir numa festa, e tiver que usar vestido, eu vou lembrar desse vestido que você usou. Agora a gente vai pro perfil do João Loregi, segundo perfil masculino do vídeo de hoje, já queria começar comentando sobre o fundo, eu amo esse fundo, eu acho que ele é do evento dos deuses gregos, que foi o Apolo que deu, mas eu não tenho certeza, e assim, se você pegou esse fundo, ótimo, porque ele é maravilhoso, ele é super legal pra usar em composições, o look do João tá extremamente neutro, preto, branco, monocromático, não tem pontinho de cor, a não ser ali pela pintura facial dele, e o fundo também entra nessa vibe, preto com dourado, então tudo no seu perfil, usa essas cores mais neutras, por isso que eu gostei da escolha do seu petkin, da caveirinha em azul, porque aí ela tira um pouco desse neutro, né, do dourado, do preto e do branco, e vai ali pra um pontinho de cor em azul, a pose também tá bem legal, não conflita com o pet, não conflita com o seu look, deixa tudo ornandinho, muito direitinho, e eu gostei bastante desse look, com esse fundo, até porque seu look não tem muita estampa, e aí o fundo vem com essa estampinha de solzinho, e acaba dando essa contrastada bem legal. Vamos agora pra Lia Angelina, que também tá trabalhada toda aqui nos contrastes, primeiro, amei o seu lookinho, já vou pegar o nome dos itens aqui, inclusive quem quiser, né gente, porque esse lookinho é muito blogueirinha, tá muito na moda ultimamente, gostei muito da pose que você escolher pro seu avatar, valoriza bastante sua arrezinha de anjo, o petkin, ele combina ali com essas partes brinquinhas do seu perfil, né, da asa e do tênis, a pose ficou maravilhosa realmente, e o fundo também dá essa valorizada, né, como você colocou umas peças de roupa mais clarinhas, esse preto, ele dá um contraste de cor, e aí você consegue também visualizar o seu look mais facilmente, eu gostei muito do trabalho que você fez aqui, e fica aí a dica pra quem quer um lookinho assim, mais vibes, blogueirinha de 2021, gente, esse look aqui tá muito na moda atualmente. Vamos agora pro Reni Holbog96, que tá com a hashtag Mundo Místico, e a gente também percebe aqui um trabalho de cores muito bom, gente, esse fundo de perfil, ele é o fundo de perfil que também foi dado no evento grego, e a blusa que você usou aqui nessa jaqueta, ficou muito boa mesmo, jaqueta laranja da Cruz, a Cruz tá fazendo uns itens muito legais, combinou muito essa jaqueta com esse fundo, a roupa toda clarinha, assim, com fundo também, bem vibes, o olho em branco, aurela de anjo, com esse fundo, eu falei esse fundo várias vezes, esse fundo ele é muito bom, eu gostei bastante dele, ele fica muito bom com look clarinho, e como ele não é branco, ele não deixa o look branco sumir nele, né, e esse pet skin também ficou muito legal aqui, perfil passado, gente, no vídeo de perfil passado, teve gente usando também esse fundo com esse pet skin, então assim, fica aí a dica pra vocês, ficou muito bom realmente, toda a composição aqui, eu amei, se eu jogasse com avatar masculino, eu super usaria esse lookinho que você usou aqui também. Próximo é o perfil da Aiko, também uma pessoa com nome bem curtinho, eu acho muito chique, a gente já percebe que a Aiko tá toda trabalhada nos itens novos, né, amiga? Eu amei esses itens novos, com certeza eu vou comprar depois, quando eu tiver a oportunidade, e aqui entra o que eu falei também, no perfil que usou o fundo em cinza, você tá com um look que ele é mais clarinho, né, tirando essa saia e o topinho, que ele chama bastante atenção, tem ali a parte branca, na manguinha, tem a parte branca no sapatinho, esse petkin de gato, que ele é super chique, gente, esse óculos também ficou maravilhoso aqui no seu look, então usar esse fundo em cinza, não deixa essas peças brancas desaparecerem tanto no perfil, fica aí a dica pra vocês, eu amei o seu look, o cabelo tá lindo, a hairline tá linda, tudo combinando, tudo arlandinho, a pose valorizou demais também os itens que você usou, você realmente aqui fez um perfil perfeito. Último perfil do vídeo de hoje, hoje aqui é a Pri Kings, e ela fez um look inteiro all black, essa blusa que ela tá usando, gente, ela tem piercing, inclusive tá no vídeo que eu deixei, aí no cardzinho, de itens com piercings, looks com itens com piercings, fez um look inteiro em preto, colocou o petkin em preto também, tem os dois pontinhos de branco no sapato, e na parte ali da asa, e o look dela, gente, qualquer fundo que você usar, vai ficar bom, porque ela tá com o look inteiro em preto, e ela não tem estampa, então ela optou aqui por usar o fundo da Econ Tower em dourado, realmente pra dar esse contraste de cor, mas qualquer fundo que a Pri fosse colocar aqui, ia ficar legal, por conta de ser cor bem neutra, ali no look dela. Eu gostei bastante do seu look, Pri, e acho que a gente fechou esse vídeo super bem. Bom, gente, analisando de hoje, foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não esquece da curtir aí embaixo, já se inscreve no canal, e ativa o sininho, e agora que você viu o vídeo até o final, se você não apareceu, mas tem vontade de aparecer, deixa o código de amigo aí nos comentários, certifique-se que você tá escrevendo o seu código certinho, pra conseguir te achar aqui dentro da vaquinha, fechou? É isso, meus queridos, muito obrigada por assistir esse vídeo aqui, um beijão, adoro vocês, e até o próximo! e até o próximo!